Aqui é o pé, passamos, né? Amém Se você quiser, eu gostaria de você. O meu coração é o meu coração E a gente não tem tempo Eu estou me descoberto A gente não tem tempo Eu estou te ouvindo É um coração Obrigado Eu estou te ouvindo Vum rá, vóram, válca, véan, sosa Oh, vóram, 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 vóram yo É, ela morra Mão de certeza social Oh, que é, ela O que é, ela não é muito Mas, em tantoDrê, não é só Estou bem com o senhor 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 O que é isso? Camada! E aí, vamos lá! Vamos lá! Amém a se air o e r se Eu a manners Oh, 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 oh E eu não me lembro, eu não me lembro E eu não me lembro, eu não me lembro Obrigada.